Em relação a internet gratuita para todos, internet banda larga, que vai ser estendida a todos os municípios que se interessar, aderir ao programa. Divinópolis interessou em aderir ao programa e nós temos aí várias comunidades rurais que oram, vai fazer parte do programa internet para todos. Divinópolis está aderindo ao programa do governo federal, que é através de Divinópolis, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicações, as comunidades Amadeu Lacerda, Branquinhos, Buritis, Córrego do Paiol, Cachoeirinha, Choro, Córrego Falso, Costa, Djalma Dutra, Ferrador, Inhame, Lajes, Lavapés, Lopes, Mata dos Coqueiros, Perobas, Quilombo e Tamboril vão estar recebendo a internet gratuita, banda larga. Isso é um programa do governo federal, que pode ser indicado por alguns deputados? Pode sim. Hoje quem indica vários serviços são os deputados, a nível de Estado, deputado estadual, a nível de nação, deputado federal. Mas o comunicado veio do meu prefeito, do MDB, e o programa é do presidente da República, também do MDB. Então, na realidade, eu não senti aqui no dever de falar em nome de qualquer que fosse o deputado. Nós estamos aderindo a um programa do governo federal do MDB. Nós, vereadores de Divinópolis e o prefeito, hoje sendo do MDB, não poderia deixar de participar desse programa do governo federal. Então estamos participando e esses são os nomes das comunidades rurais onde está sendo indicada para implantar o programa Internet para Todos, banda larga, gratuita, internet de alta velocidade.